Toda dinâmica do Quebra Power, por exemplo, de domingo, a gente recebe dois vasilhames de vinho. São decanters. Dois decanters, é. Cara, a gente podia ter escondido umas coisas do Haddad também. O Haddad ia ficar lá gastando energia, procurando. Princesa, você viu meu não sei o que? Olinda? Linda! Quantas vezes o Haddad fala princesa ou linda? 50? É, 50. No mínimo, 50. Mas 40 por dia no mês, 50. 50 no mínimo. Vocês acham que ela votaria nele se pudesse, se fosse permitido? Eu acho que depois daquela prova da roupa, com certeza. Eu acho. Chegou na casa falando, gente, o Haddad nunca lava a boca. O Haddad? Vocês acham que ele fala muito? Fala muito.